Agora o Renato está pensando em montar o time para 2019 e eu queria que você ouvisse junto conosco a entrevista que ele deu sobre a negociação que envolve Grêmio e Cruzeiro pelo Thiago Neves. É um jogador que eu já trabalhei com ele, eu conheci ele como jogador, como pessoa, é um jogador que eu tenho uma admiração muito grande e tenho certeza que todo grande treinador, todo grande clube que é o Thiago Neves. Eu não poderia pensar diferente, então o Thiago Neves está na lista e para falar a verdade está bem avançado e eu espero contar com ele em 2019. Praticamente entre o Grêmio e o Thiago, pelo que eu sei está tudo certo, falta ele se acertar agora com o Cruzeiro, mas eu acredito bastante que esse negócio vai dar certo. O Diver, essa é uma declaração que vai um passo além da famosa cautela das entrevistas durante negociações. O Renato disse que entre Grêmio e o Thiago, tudo certo, só falta o Cruzeiro liberar. É a parte mais difícil, né Barreto? Ontem a gente aguardava na redação ali da Zero Hora também pelo jogo do Zico e acompanhando o Sport TV e o Renato teve um momento curioso ali que ele estava respondendo sobre o Marcelo Gró e aí foi interrompido pelo Júlio César. A gente ficou, Renato, deixa o cara falar e tal. E o Renato sobre o Thiago Neves, a informação que a gente tem é essa mesmo. O Grêmio e o Thiago está tudo certo, o Thiago aceitaria jogar no Grêmio, ganha um aumento de salário inclusive no novo contrato, mas o Grêmio está passando muita dificuldade para convencer o Cruzeiro. Ontem o Itair Machado, presidente do Cruzeiro, concedeu uma entrevista forte dizendo que o Grêmio tinha proposto uma troca e que depois, inclusive, seria aquela do Luan mesmo, o Luan pelo Thiago Neves, mais o Raniel e o zagueiro Murilo. E aí depois o Grêmio voltou atrás, desistiu porque viu que a repercussão não tinha sido muito boa aqui em Porto Alegre entre os torcedores com uma provável saída do Luan. A partir disso aí atrapalhou um pouco. Agora, se o problema é o Grêmio acertar com o Cruzeiro e o Thiago Neves tem um valor, bom, pessoal, o valor chegou ontem. Essa venda do Marcelo Groi para o Yawit Rádio, se por um lado ela atrapalha porque o Grêmio perde um goleiro titular e até, de certa forma, um líder, um ídolo da torcida, por outro lado ela traz para o Grêmio o dinheiro que precisa para contratar o Thiago Neves e parar com qualquer tipo de problema que tenha com o Clube Mineiro. Paga o cara, contrata e tenta parar de envolver tanto jogador, tanta negociação, tanta, enfim, tanta burocracia para contratar o jogador. O dinheiro está aí agora. É, o Cruzeiro está numa posição interessante, né, porque isso bate também com o que está acontecendo entre Cruzeiro, Dedé e Flamengo. O Cruzeiro tem jogadores cobiçados pelo mercado, você pode pensar no Arrascaeta também, jogadores que chamam a atenção, mas o Cruzeiro conseguiu terminar o ano, embora tenha adotado uma estratégia arriscada em 2018, conseguiu terminar o ano pelas informações que a gente tem, se não zerado praticamente. O Cruzeiro contraiu empréstimos no começo do ano, foi uma estratégia que muita gente considerou arriscada, empréstimos mais ou menos no valor da premiação da Copa do Brasil. Ganhou a Copa do Brasil, tudo zerado. O Cruzeiro não está hoje, pelo que a gente saiba, precisando vender jogador para tapar buraco no orçamento, para poder terminar o ano no azul, né? Combina bem com o Cruzeiro, né, terminar no azul. Então, ele pode, por exemplo, dizer assim, mas ele tem problemas para trás, né? O contanto que o Flamengo precisou quase que ameaçar a FIFA para o Cruzeiro pagar o Manco Edio, né? Os 5 milhões do Manco Edio que não tinham sido pagos, né? Cruzeiro tem fama de mal pagador no mercado. Olha o valor da multa recesória para tirar o Thiago Neves do Cruzeiro. Então, a negociação agora estava nos 8 milhões, não é isso? Já se falou em 10? O Grêmio fez uma proposta que incluiria uma troca, né? O Luan iria para o Cruzeiro. É, mas o Renato não está mostrando muita... Não, e também o Luan já não demonstrou interesse. Essa negociação não anda mais, né, Ediverio? Agora estamos falando nesse valor de 4 milhões, não é isso? Isso aí, exatamente. O valor que a gente tem aqui, que a gente trabalha com a informação aqui, é de 8 milhões de reais. E, bom, a venda do Marcelo Groi ontem resolve esse problema, porque o Marcelo Groi, a informação que a gente tem é que a venda foi de 3 milhões de dólares para o Grêmio, 12 milhões de reais, um pouquinho menos, seria isso para o Grêmio e para o Marcelo Groi, sim, um salário que ele nunca teria recebido aqui em Porto Alegre. E, assim, a gente viu ontem, acompanhando lá nas interações da Rádio Gaúcha, da Zero Hora, quase um desespero dos torcedores do Grêmio pela perda do Marcelo Groi. Parecia, sim, que o clube vai fechar. Não, gente, está bem, o Marcelo Groi é um goleiro muito importante na história do Grêmio. Ele é o Darley dessa geração, ele é o Mazaropi dessa geração. Mas o Grêmio continuou, sim, e o jogador tem direito de ganhar mais, de fazer o pé de meia, como se diz, apesar de ser até uma brincadeira, né, dizer o jogador fazer um pé de meia com o salário que os jogadores profissionais da primeira divisão já ganham por aqui. Mas ele tem direito de sair também e o Grêmio vai continuar. Tem o Paulo Vitor, que já está pronto, já fez 25 partidas, 24 partidas em 2018. Tem o menino da categoria de base, Felipe, que foi convocado para a seleção principal. E nem é nem o titular do time sub-23 do Grêmio, tem mais o Breno. Acho que esse dinheiro que o Grêmio chega, que recebe do Marcelo Groi, ele pode simplesmente ser repassado para contratar o Thiago Neves, que é, sim, a obsessão, o desejo do Renato.